Oi, pessoal! Eu sou a Carla Barbosa e hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como a gente utiliza a caneta mágica. Vem comigo? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como eu utilizo a caneta mágica. A gente tem duas cores, a vermelha e a azul. E eu vou fazer um desenho pra vocês aqui, pra bordado, tá bom? Então, eu vou usar os dois tons com vocês aqui. Ó, a caneta, a gente precisa que ela fique tampada. Ela não pode ficar aberta, porque ela seca. E também, a gente não pode deixar no carro, nem no lugar muito quente, porque senão elas também acabam secando a pontinha delas. Então, você precisa usar e já fechar a pontinha, tá? Eu vou fazer aqui pra vocês o desenho da peça. Vou usar azul novamente, ó. Eu sempre tampo a minha peça. O legal de você trabalhar com as duas cores é que você pode ir montando o seu desenho, né? No projeto e você já vai destacando o que você quer que apareça. Vou usar azul novamente. Pessoal, eu acabei de desenhar aqui, né? Só que nesse momento que eu acabei de fazer o projeto, eu não gostei do desenho. O que que eu vou fazer? Eu não vou ficar desesperada, tá? Eu venho com o meu ferro de passar e tiro todo esse desenho e recomeço tudo novamente. Ó, ainda tá quente, olha. E recomeço todo o meu trabalho novamente. Aí, não gostei, volto novamente. Assim, você pode fazer o seu desenho sossegadinha, sem ficar esquentando a cabeça e perder o tecido. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula? Compartilha suas criações na hashtag SempreCirco e até uma próxima. Beijo!